1, 2, 3, 4 copos já virei tudo de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado tudo que eu tô bebendo, tô pagando Tô caindo, jo mineiro e marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Música